O que tem sido falado e debatido em específico é a questão ali da adesão do Pix no varejo, né? As pessoas usarem o Pix como forma de pagamento no varejo. Nos últimos meses não teve esse destaque tão grande. Existe a expectativa de que cresça. E a gente já falou aqui um pouco sobre a preferência do brasileiro pelo boleto, por exemplo. Mas o que mais a gente pode analisar nessa frente específica ali do pagamento no varejo, considerando que tem um destaque menor do que as transações ali entre a pessoa física até o momento? Tem alguns ângulos que a gente pode olhar isso, né? Primeiro tem o ângulo da adoção mesmo do Pix. Não da vantagem comparativa, né? Mas do custo de adoção dele. Você tem uma parte relacionada à integração da tecnologia do pagamento, né? Que o logista teria que fazer. E é algo que, enfim, a gente lida com pequenos e médios estabelecimentos. Então, não necessariamente é algo que vai ser simples dele fazer. Ele pode até começar a pensar em alguma coisa nessa direção, mas quatro meses é muito pouco para a gente ter algo tão violento nessa direção. É muito mais fácil a gente utilizar o Pix no formato que a gente faz para pagamentos fora do formato do varejo. Ainda tem uma certa incerteza com relação a como é que vai ser a estrutura de tarifas, né? Você começa com um modelo onde você tem gratuidade, depois você já começa a ter uma tarifação no movimento do Pix. Então, acho que está todo mundo meio que aguardando para ver como é que isso vai funcionar, como é que as instituições financeiras vão trabalhar a precificação do Pix. Tem uma parte também de como é que você funciona o pagamento de parcelas, que é algo que a gente depois vai falar nas novas funções do Pix. Então, ele não necessariamente tem todas as funções que hoje você já vê de meios de pagamento. E isso casado com uma certa falta de hábito de você fazer transações de varejo via Pix, coloca aí talvez algumas barreiras para o desenvolvimento dele. Você já vê alguma coisa acontecendo no e-commerce, mas ainda bem lento também, se você comparar com outros meios de pagamento. A gente viu e falou do boleto, que é incrivelmente aceito, uma coisa quase universal, quase 100% dos varejistas aceitam boleto. Mais uma vez, isso tendo a ver com todo o ciclo dos bancarizados que o Brasil tem, que não é um número irrelevante. Você vê também a lógica das carteiras digitais, mas tem um lado que eu acho que é importante a gente sempre chamar a atenção. A experiência do cartão de crédito não é uma experiência ruim. As pessoas estão muito acostumadas a utilizar e o negócio funciona. Então, tem que ter uma vantagem muito clara de você fazer uma migração de meios de pagamento. Quando o sujeito ainda olha para o modelo de precificação que ele não está acostumado, com situações que envolvem, por exemplo, a devolução, que ainda também não estão tão claras, por que deixar de usar o cartão de crédito se você tem o cartão de crédito? Tem um pouco disso. Fora que você tem vantagens associadas ao cartão de crédito que você ainda não consegue enxergar da mesma medida para o Pix. Você tem todos os programas de milhagem, de fidelidade, envolvidos no uso daquele determinado produto. E essa dimensão entre o pagamento instantâneo e a gestão de estoque da empresa, se ela tiver que devolver dinheiro porque não tem o produto em estoque, isso já é um procedimento muito mais padronizado e conhecido quando você fala de cartão de crédito e ainda em desenvolvimento no Pix. Embora já se fale da possibilidade de você ter a devolução, basicamente você está trocando um procedimento que é conhecido por um procedimento que ainda está sendo descoberto pelos varejistas. Então, tem as suas barreiras, tem as suas dificuldades, tem as suas transições e é por isso que estar agregando de valor não é tão óbvio como, por exemplo, em relação a TED-DOC, que é algo que você já vê, por exemplo, qual é a queda e você tem o pagamento instantâneo naquele determinado momento. Essa finalidade é menos relevante para o consumidor dentro de uma lógica de varejo, porque ele está bem acostumado com o cartão e para o próprio varejista ele está acostumado com a dinâmica dos cartões de pagamento. Então, tem aí o seu lagzinho que a gente deveria esperar para um crescimento do Pix como meio de pagamento. Inclusive, essa questão aí do cartão, da maturidade e hábito do brasileiro com o cartão é uma diferença grande. Quando a gente olha lá para fora, quem teve uma adesão mais rápida foi direto do dinheiro. Então, é uma diferença do nosso caso até para os casos internacionais, uma particularidade. A diferença de comodidade, quando você sai do dinheiro para um pagamento digital, já é muito grande. Entre pagamentos digitais, é que você precisa ter uma clareza. E o DOC TED você tem, caindo naquele determinado momento, uma tarifa mais baixa e tal. E o DOC TED E o DOC TED O DOC TED Obrigado.